Olá, tudo bem? Tô de volta! Depois de quase duas semanas de molho aí, né, gente? Por causa do que eu peguei, a minha família aqui em casa todo mundo pegou, mas graças a Deus tô de volta, estamos todos bem. Muito obrigada a todas pelas mensagens de carinho, muito obrigada mesmo, tá bom? E vamos lá então, né? Vamos começar a trabalhar. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, do Ateliê Lucis Artes, eu sou professora de costura criativa, no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essas bolsinhas aqui, essas necessárias. Olha só que linda, tá, gente? É um conjunto, a P e a M, tá? É um conjuntinho, hoje eu vou te ensinar a fazer a P, inclusive da M eu já tenho aula aqui no canal da M, tá? Mas enfim, hoje eu vou te ensinar a fazer desse tamanho, lembrando que eu vou deixar disponível lá no meu grupo do Face os moldes da P, da M e também da G, tá? A G ela é um pouquinho maior que a M, tu pode fazer até uma bolsinha com a G, tá? Por causa do tamanho dela, pode fazer até uma bolsinha, só colocar as alcinhas sem mistério nenhum, tá bom? Gente, esse conjunto aqui, ó, faz parte dos kits que eu tô vendendo agora lá no meu site, www.lucianaguterres.com. Olha só, esses kits aqui, ó, vem com o molde já impresso no tamanho real, tá? Vem com a manta, aqui manta R2, vem com o tecidinho de fora, tricolina e 100% algodão, vem com o tecidinho de forro, esse aqui é um poá, ó, amarelinho, tá? Vem com o zíper e vem com os cursores, etiqueta e os enfeites pro zíper, tá? Cada kit desses, tu faz um kit, ó, de bolsinha, tu faz a P e a M com cada kit, tá? Vem tudo o suficiente pra cada kit, inclusive vem os enfeitezinhos aqui, ó, o fiozinho, vem a miçanga e pra quem não tem etiqueta, vem também um parzinho de etiqueta, um pra cada peça da etiqueta da nossa parceira BV Etiquetas, tá? Cada etiqueta tem um dizer, assim, tipo, tipo esse aqui, ó, gratidão, vem também de produto artesanal, feito com amor, frasezinhas assim, né? Aí eu tenho esse aqui, que é da nossa aula de hoje, que eu vou fazer pra vocês, tenho esse aqui, azul com girassol, olha que lindo, tá? Também vem com os enfeites, as etiquetas, os cursores, vem prontinho, tá, gente? É só pra, vocês vão gastar somente linha pra fazer, olha esse que lindo, olha só que graça, tá? Então eu vou ter essas três opções lá no meu site, R$22,90 cada kit, lembrando que cada kit faz uma P e uma M, tá? Já vão estar disponível lá no meu site, tá bom? Eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link diretamente lá do site, tá? E ainda sobra material de cada kit, ó, sobra mais ou menos isso aqui de cada kit, tá? E aí tu pode aproveitar, então, fazer um porta-moedas ou um estojinho um pouquinho menor, né? Uma necessária um pouquinho menor, aí vai a tua criatividade aí pra utilizar as sobras, né? Sobra um pedacinho bem bom até, tá bom? Então fica comigo até o final, quero te dar dica aí também de preço, tá? No finalzinho eu sempre gosto de dar uma dica aí de preço de venda aí pras meninas, né, que sempre pedem, tá bom? E pra quem não for adquirir o kit e quiser fazer por conta própria, com o material que tem em casa, eu vou deixar tudo certinho aqui no passo a passo pra vocês, tá? A lista de materiais e tudo, tá bom? Então já vai deixando aquele like, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho das notificações e clicar em todas pra não perder nenhuma novidade aqui do canal e não esqueça de compartilhar com as suas amigas, os seus grupos de costura, tá bom? Vamos lá, então? Bom, gente, então aqui eu já trago o cortadinho, tá? Já cortei aqui, ó, então aqui o molde, ó, quando eu recortar o molde ele vai ficar assim, tá? Ele é exatamente a metade, vai dobrar aqui o tecidinho, ó, vai dobrar o tecido no meio, vai aplicar o molde bem na dobra, tá? E vai recortar, aí ele vai ficar assim, tá? E aí tu vai cortar uma vez no tecido do forro, uma vez no tecido de fora e uma vez na manta. Aqui tô usando manta R2, o tecido de fora que eu tô usando tricoline 100% algodão e aqui uma tricoline mista que eu uso pra forro, tá? Um poazinho bem bonitinho. Vai precisar também de dois cortes aí de 5 por 12, que é pra gente fazer o acabamentinho de dentro depois, né? Um zíper na medida de 45 centímetros, vai sobrar depois, é só pra gente poder ter espaço pra colocar o cursor. Dois cursores e aqui uns enfeitezinhos que eu gosto de colocar no cursor, tá? Umas miçanguinhas, um fiozinho, né? Essas mudezinhas eu vou deixar aqui de fora, tá? Então, pra quem for fazer o kitzinho, quem for fazer a necessaire, vai precisar disso aqui. Então, lembrando que os moldes estão disponíveis lá no meu grupo do Face, quem ainda não tá no meu grupo eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do convite pra entrar e aí lá na seção de arquivos vocês vão encontrar os moldes, tá? Entre outros, já tem outros vários moldes lá também se quiserem aproveitar, bom? E pra quem tá adquirindo o kit, lembrando, tá? Que dá pra fazer as duas necessaire e ainda sobra aqui uns pedacinhos, ó. Sobra um pedacinho de manta, vai sobrar um pedacinho do tecido e do pedacinho do tecido de... que vai sobrar do forro, vai tirar as tirinhas, essas aqui, tá? E ainda vai sobrar isso aqui, ó, que tu pode fazer alguma outra coisinha, né? Um porta-moedas, pode inventar ainda alguma coisinha com as sobras, tá bom? Vamos lá então pro passo a passo? A gente vai começar, então, pregando etiqueta antes de qualquer coisa, tá? Então, quem não tem a sua etiqueta própria e adquiriu o kit, no kit vai algumas etiquetas, tá? Em cada kit vai duas etiquetas com frases, assim, gratidão, feito com amor, produto artesanal, tem vários tipos, tá? Essas etiquetinhas aqui, ó, são brindes da nossa parceira aqui do canal BV Etiquetas, tá? Quem não tem etiqueta, gostaria de adquirir também personalizada, eles têm o melhor preço do Brasil e entregam no Brasil todo, tá? É só usar meu cupom de desconto lá, hashtag Lucy com Y BV, tá? Conforme tá escrito aqui e também vou deixar na descrição desse vídeo o contato lá do comercial, fala com a Carmen, tá? Que tu consegue um descotinho especial aí usando o meu cupom, tá bom? Então, quem tá adquirindo o kit, vai duas etiquetinhas, uma pra cada necessaire, tá? Eu como tenho a minha, eu vou usar a minha, mas, por exemplo, quem quiser pode usar, quem tem a sua, né? Pode usar a sua e pode usar uma outra aqui embaixo, ó, né? Gratidão, feito com amor, produto artesanal, fica bem bacana também, tá? Então, a gente vai começar aqui pregando etiqueta, a gente vai achar o meio, vamos dobrar aqui o meio pra centralizar bem, né? A nossa etiquetinha. Aqui ficou a marca, eu vou pregar bem aqui no meio, ó. Cuida pra não pregar muito embaixo, tá? Pra ficar dentro dessa margem aqui, ó, porque aqui já é o fundo da necessaire, né? Então, aqui tá bem o meio, vou começar pregando a etiqueta. Pronto. Aí, agora, vamos começar a pregar o zíper, tá? A gente vai destacar ele, então, a gente vai pregar uma parte aqui e outra aqui, tá? Então, lembrando que o lado que tem os dentinhos é o lado direito do zíper, a gente vai deixar virado pra baixo, tá? Aí, aqui, gente, a gente vai pregar a partir daqui dessa ponta, tá? Deixa uma beiradinha aqui do zíper pra gente colocar o cursor depois. Vai pregando e vai dando uma esticadinha de leve no zíper, tá? Não precisa dar pique na volta do zíper, eu não gosto da pique porque o zíper é de nylon, pode desfiar, tá? Fica feio também e desnecessário. Então, a gente só vai dando uma esticadinha aqui no zíper, ó, e vai pregando, tá? A costura, então, mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Ó, ele fica assim, esticadinho, tá? Ele fica levantado aqui, assim, essas partezinhas, mas depois a gente ajeita quando for pregar o forro. Aí, agora, do outro lado, a mesma coisa. Vou cortar um pedaço desse zíper que ficou exageradamente grande. Assim, tá bom. Aí, agora, a gente vai pegar o forro e vai colocar a parte direita do forro virado pra baixo, tá? Vamos encaixar aqui, ó, e a gente vai costurar o forro no mesmo lugar que a gente costurou o zíper. Só que como o zíper fica levantando essa partezinha aqui nessa parte arredondada, a gente vai clipar tudinho aqui, ó, pra não correr o risco de costurar com o zíper dobradinho, né? Então, a gente vai ajeitar tudo com clips e depois costurar, tá? Ou com alfinete, como a gente preferir. Nossa, a minha cachorrinha... Capaz que ela não vai aparecer no vídeo, né? Sempre. Sempre tem que dar o ar da graça. Onde eu tô, ela tá na minha volta. E se eu fechar a porta aqui pra gravar e deixar ela do lado de fora, ela fica arranhando a porta, incomodando. É pior ainda, então, não tem o que fazer. Ó, tá? Assim, então. Aí, agora, a gente vai desvirar, então, aqui pela lateral. Aí, agora, aqui, quem quiser pode passar no ferro, tá? Pra dar uma sentadinha aqui no tecido, né? Pode dar uma passadinha ali no ferro. Eu vou rebater direto. Eu vou rebatendo e eu vou ajeitando. Aí, aqui, assim, ó. Vamos rebater aqui na beiradinha, tá? Quando a gente colocou o zíper nos dois lados. E aí, vamos aproveitar e vamos fechar aqui no meio, ó. Tá? Fechar, que eu digo, eu ia passar uma costurinha bem na beiradinha. Só pra juntar tudo, né? Tecido do forro, com o tecido de fora, tá? Deixar tudo juntinho aqui, tá? Eu vou fazendo aqui pra vocês verem como que é. Ó, aqui eu rebati, né? Chegando aqui na pontinha do biquinho aqui, ó. Não precisa nem arrematar. Eu venho aqui e já passo a costurinha. Pronto. Aí, agora, aqui pelo avesso, a gente vai... Aqui é o fundo da bolsinha, né? Da necessaire. Então, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Só pra marcar esse fundo. Mas vamos passar uma linha, né? Com a régua aqui, ó. Pega um gizinho ou uma caneta daquelas que apaga. E a gente passa uma costurinha aqui e outra aqui. E a gente passa uma costurinha aqui e outra aqui. Ó, como é que tá ficando, tá? Ó. Aí, agora, a gente vai colocar o cursor. Aí, aqui a gente coloca do mesmo jeito que eu ensino sempre, né? Nas minhas aulas. Corta um dos ladinhos dos dentinhos do zíper. Aí, a gente coloca o cursor do lado que tem todos os dentinhos. Conforme vai baixando, vai encaixando do outro lado. Só tem que verificar se tá alinhadinha as pontinhas aqui. Ó, daí a gente deixa assim pro lado do avesso. Fica melhor, né? Vou trazer quase aqui do outro lado. E aí, desse outro lado, a gente encaixa o outro cursor. Pronto. Deixa aqui mais pra cima pra não atrapalhar. Aí, agora, aqui, ó, a gente só vai fechar, então, aqui nas laterais, ó. Vai ficar esse biquinho aqui, normal, tá? Só centraliza bem os dentinhos do zíper aqui no meio. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Tá? Uma costurinha de um pezinho de máquina aqui. E esse biquinho fica bicudinho assim mesmo, depois a gente corta fora, tá? Vou deixar os dentinhos do zíper bem no meio. Ó, daí é só cortar fora esse excesso aqui. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Aí, nessa partezinha aqui do zíper, ó, a gente dá uma seladinha com isqueiro. Pra ele não desfiar depois lá pra dentro, né? Porque ele é de nylon, pode desfiar. Aí, agora, a gente vai pegar aqueles retalhinhos, ó. E a gente vai usar aqui pra fazer o acabamento como se fosse um viés, ó. Vai colocar o direito. Com o direito, tá? Pode ser aqui pela parte de baixo mesmo. E vai passar, deixa isso que sobrar aqui, ó, dos lados, é assim mesmo. Deixa essa sobrinha, tá? Só divide bem pra ficar um pouco pra cada lado. E a gente vai fazer uma costurinha aqui de um centímetro. Ó, deixa eu virar aqui, tá? Um centímetro. Aí, tu vai jogar lá pra frente. Essa partezinha, essa aba que sobrou, até é exagerada. Não precisa sobrar tanto, assim, ó. Isso aqui eu cortei exatamente a medida da sobra do tecido do kit, né? Ó, pode ser assim. E a gente coloca um prendedorzinho pra segurar. E aqui, ó, a gente dobra uma vez. E dobra de novo. Formando um viésinho, tá? Só pra tapar aquele... Só pra fazer o acabamentinho, né? Ó, assim. Aí, agora, a gente passa uma costurinha bem na beiradinha aqui. Pronto. Ó, assim, tá? Fica com o acabamentinho. Agora, a mesma coisa do outro lado. Cortar um pedaço, né? Quem quiser pode fazer isso aqui com o próprio viés mesmo, né? Pronto, gente. Tá prontinho, ó. Vamos abrir agora e desvirar pra ver como é que ficou. Muito fácil de fazer. Olha que fofura. Agora, eu vou enfeitar aqui o cursor com as miçanguinhas e já volto com ela prontinha, tá? Prontinho. Olha só, eu gosto de colocar sempre o enfeitezinho. Olha que graça, gente, que ficou. Olha que amor de conjunto que ficou. Olha só pra presentear agora aí na Páscoa, depois do Dia das Mães também, né? É um belo de um conjunto. Esse conjunto aqui, gente, dá pra vender tranquilamente aí na faixa dos 50 reais um conjuntinho desses, tá? 45, 50 é um preço bem bom. Só uma sugestão também, né? Depende do que tu gasta, do teu tempo pra fazer, né? É um conjuntinho rápido. Depois que tu pega a prática, faz vários aí num dia. Pode fazer pra vender ou pra presentear, né? Muito lindo, uma graça. Então, tá, gente, era isso por hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Pode colocar aí nos comentários também, sugestões aí pras próximas aulas, ok? E era isso, então. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito, de ativar o sininho das notificações e clicar em todas, pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e não perder nada, tá bom? E não esqueça de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas, ok? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula. Tchau.